Fala a Deus Porque Deus não mente, não se arrepende, não volta pra trás Eu quero que vocês que estão aqui também Olhem por essa juventude que tá aqui na frente Porque ele está trazendo uma juventude maluca pro Jesus Eu não conheci o trabalho deles, eu tive aqui um sábado atrás E sou um apaixonado por Jesus Jesus tá conversando com alguém Jesus tá conversando com alguém que tá dizendo ele Eu quero que você tome a minha juventude de novo e sinta a minha presença de novo Eu quero que você, quando sentia o teu trabalho, sentia-me de novo Não podia que você não falava comigo, você sentia saudade Jesus tá com saudade de você Jesus tá com saudade de olhar pra você e dizer Meu filho, chora nessa noite Não tem problema, eu conheço o meu coração, eu conheço a tua alma, eu conheço O que tá passando lá dentro, eu conheço Você sabe, olha pra mim aqui só um minuto, só um minuto Você sabe por que Jesus deixou isso aqui ó Quem sabe o nome disso aqui que tem o olho? Eu não vejo e você também não vê não deu muita importância Ele se chama canal lá aqui Você já notou que a lágrima não veio daqui? Ela veio daqui E sempre que você chora, dá aquela engasgadinha no lugar Sabe por que Jesus tá dizendo assim ó Eu vou deixar uma coisa bem pequenininha Pra esvaziar algo tão grande Sabe por que? Chorar diminui a profundidade da dor Chorar diminui a profundidade da dor Então olha pro teu irmão do teu lado e te chora A doer menos Chora mesmo porque vai doer menos Sabe por que que ele deixou aquilo ali? É porque ele sabia Que dentro disso Nesse canalzinho matrimal aqui Um estudante essa semana Sabe o que que traz? Traições Projetos Excessos Excessos de passado Que ficam aqui dentro E Jesus tá dizendo nessa noite Eu quero esvaziar tudo Eu quero esvaziar tudo Sabe por que? Porque eu quero encher da minha presença A partir de hoje você vai até chorar Vai sim Porque o salmista disse O choro pode Se ele tá dizendo que pode É porque pode Só que ele tem tempo pra acabar Uma noite Eu quero esvaziar tudo Dê uma olhão A alegria já cheia Sabe por que? Porque a velha de descansel e córdia do Senhor Se renova na nossa vida Cada manhã Cada manhã que você levantar Você vai ver Jesus pelejou por mim Cada manhã que você abrir teu olho Você vai ver Jesus pelejou por mim Jesus está dizendo nessa noite Eu só quero ver a minha igreja chorando de novo De montada, de montada no banco Eu também sou da mão aí, meu irmão Ele é coer não, ele é teu irmão Vai ter um amigo aí Se você não sabe o nome dela O nome da pessoa que está no teu lado Pergunta o nome dela aí, pergunta Pergunta o nome dela E já diz pra ela, chora, meu irmão Porque chorar diminui a profundidade da dor Agora, chora mesmo Você derruba mesmo, sabe por quê? Porque a partir de hoje Deus está dizendo a você Eu prometo as tuas lágrimas Eu prometo as tuas lágrimas Estou dizendo pra você Se compromete comigo Que eu estou comprometido com você Até o final Pode adorar, pode adorar Antes de adorar Tem alguém aqui que não é crente? Levanta a mão, rapidinho Antes de adorar Não, estou afastado, não sou crente Levanta a mão, rapidinho Eu só quero te conhecer Rapidinho Não temos alguém aqui Nessa noite? Não, não congrega em igreja nenhuma Temos alguém aqui? Não temos ninguém? Eu não estou nos crentes Eu vou liberar o que Deus colocou no coração Deus está trazendo um tempo novo Para a igreja da Mãe do Mãe Não, você não entendeu Eu sou profeta, não é só no tempo Deus está trazendo um tempo novo Para a igreja da Área do Mãe Quem conheceu essa igreja Dez, dez anos atrás Vai ver o que Deus está trazendo Aqui para a igreja do Mãe Sabe por quê? Porque alguém está tomando E está dizendo Senhor, aviva de novo Aviva de novo Aviva de novo E Deus está trazendo um tempo De avivamento tão grande Tão grande Tão grande Tão grande Tão grande Tão grande E ela vai começar por quê, curião? Ela vai começar a ouvir por você E ela não vai começar por mim Aleluia, aleluia Ela não vai começar por mim E ela não vai começar por mim Eu quero но vai começar Vai começar por mim Moleia Dez, deixa os meus olhos E conta a minha cabeça Olha por essa pessoa Que está na o que eu antes E você sabe o nome dela Se não sabe, pergunta pra ela Diz pra ela 무엇? Quem sabe a palavra Com uma coisa Eu tô втор billion Quer saber